E durante a coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também falou sobre o Mais Médicos. De acordo com o ministro, a viagem a Cuba na próxima semana vai ajudar a reforçar o programa. É um passo importante da implementação do programa Mais Médicos. Caso seja necessário, nós vamos buscar mais médicos na parceria com o Ministério da Saúde de Cuba para chegar à meta de 13 mil médicos no Brasil até o final de março, começo de abril.